Saiu da posição que o Guardiola mandou, pegou a bola e fez o gol. Deu cinco minutos, o Guardiola falou e atirou ele. Ninguém mandou você me desobedecer, sabe? É, porque tipo assim, o futebol tem áreas, né? Área de perigo, área de construção e área de criação, entendeu? Então, tipo assim, quando o seu time respeita essas áreas, ele começa a ser um time sólido, entendeu? Tipo assim, porra, aqui é área de risco, né? Tem que ter cuidado aqui atrás. Quanto mais próximo do teu gol você estiver, mais você tem que ter cuidado. Quanto mais próximo do gol adversário você estiver, mais você tem que usar, mas você tem que criar. Senão você fica monótono ali, entendeu? Senão você fica ali, porra, engessado, vai do lado, vai do lado, ninguém dribla, ninguém faz nada, ninguém tenta uma jogada. Aí fica imprevisível, entendeu? Então, tipo assim, tem que dividir essas três áreas. Área de risco, área de criação, área de construção e área de criação. E aí, assim, as áreas, elas são do fácil ao difícil, né? Porque as pessoas pensam que, ah, não, jogar aqui atrás é difícil, ah, difícil. Não, jogar aqui atrás é fácil, pô. Fícil é jogar aqui na frente. Porque aqui atrás você tem que pegar e passar, pegar e passar. Lá na frente você tem que driblar os caras. Tem que construir, tem que tentar fazer alguma coisa, tem que chutar bem, tem que... Porra, aí vai ficando difícil, pô. Não todo mundo vai conseguir driblar bem, não todo mundo vai conseguir assistir bem, não todo mundo vai conseguir finalizar bem. Aqui atrás, pega, toca, pega, toca. Isso é fácil. Por isso que a função lateral é mais complicada, né? Porque, tipo, ele tá na defesa, tá em todas essas áreas que você acabou de falar, né? Eu costumo dizer que nós somos amigos de todos. É. Qual a posição que você joga? Eu falo, amigo de todos. Amigo da defesa, amigo do meio e amigo do ataque. Entendeu? E é difícil porque você tem que fazer muita coisa, entendeu? Aí vai se tornando difícil, né? E aí tem que ser um cara também com preparo físico diferente. Ah, preparo físico tem que ser brabo. Brabo, você não consegue. Você não consegue. Assim, eu acho que em todas as áreas, né? Assim, do campo, você tem que ter um preparo físico bom porque, hoje em dia, os atacantes são os primeiros defensores. Você precisa pressionar, precisa... Então, você precisa estar bem fisicamente porque, não só você vai pressionar. Depois, quando a bola chegar no seu pé, você tem que estar... É, pra arrancar. Exatamente. Pra poder achar os espaços legais, pra poder dar um sprint ali. Entendeu? Então, eu acho que o futebol, hoje, ele ficou um pouco chato. Né? É. Porque você vê, hoje, os caras querem fazer uma graça, algum drible. Aí, todo mundo já tem que ter. Ah, faltando respeito. Cara, o Paquetá tomou o cartão porque fez um drible. Foi uma coisa absurda, cara. Lá na fronteira. Você viu isso? O Paquetá mandou um drible e o cartão amarelo. Foi a carretilha. Que doideira. E aconteceu com o Neymar também. Acho que no passado o Neymar até falou isso. Coisa dele, tipo... Cara, sabe? Tipo, vai lá e faz, tu também. É. Não tá reclamando? Vai lá e faz, tu também. Não, não, não consigo. Então, o problema é seu. Entendeu? Então, tipo assim, meio chato, muito físico. Muito físico que a gente... As pessoas, hoje, por exemplo, de verdade, eu conseguia destacar aqui o contrário do que as pessoas pensavam, né? É no meio campo, mas eles não viam assim. Porque quando a gente perdia, eles falavam que eu não podia jogar no meio. Porque a culpa é que você tava no meio, exato. É, entendeu? E quando eu ganhava, a culpa era dos outros. Então, tu sempre tava fudido. Esse resumo. Porque eu conseguia, tipo, fazer uma time jogar. Eu conseguia, sabe? Achar os espaços. Tanto é que quando eu tava jogando ali no meio pro ataque, eu era artilheiro do São Paulo, mas eu que ninguém falava nada, né? Aí, quando eu perdia, eu falava, é claro também, olha lá, lateral, tá jogando no meio. Aí, o Diniz olhava pra mim e falava assim, irmãozão, tamo fudido. Mas a gente não tá nem aí. Por quê? Porque a gente sabia, cara, que quando eu jogava no meio, eu consegui fazer o time jogar, conseguia botar a bola boa no pé dos caras, conseguia dar uma continuidade no jogo, porque eu jogava muito a um, dois toques, não conduzo muita bola. Senão que o meu prazer, de verdade, se as pessoas soubessem, elas não me criticariam tanto, é fazer os meus companheiros jogarem. Eu gosto de fazer gol ou da assistência? Eu gosto da assistência. Não, que melhor.